Fala, aqui é o Vini, trazendo a vocês no vídeo e dessa versão de hoje aqui para Pokémon Eclat Poupin A nossa hack aqui, com nome em francês, que é bem difícil, estamos passando sufoco E é isso mesmo, estamos aqui para enfrentar o segundo ginásio finalmente, ou tentar né Porque o último episódio foi um sufoco, para batalhar com o líder né Então, vamos ver se a gente vai conseguir derrotar ele aqui dessa vez né Bom, eu pedi algumas dicas e vocês mandaram bastante comentários, foi bem bacana E estamos com uma mudança aqui na equipe né Me sugeriram talvez botar no fácil né, foi uma das opções Deixar os Pokémon em nível bem mais alto, também era uma opção E me sugeriram pegar um Jodude para ajudar nessa batalha E eu peguei aqui a Broca, a nossa Graveler Eu também upei um pouco todo mundo né, me falaram para colocar nível 30 Mas aí eu achei que ia ser talvez muito alto Eu também não quis diminuir a dificuldade, eu quero tentar manter no normal Mas se as coisas complicarem ainda assim, aí não vai ter jeito Eu vou ter que diminuir infelizmente Mas não é o que eu quero fazer tá, eu quero manter o nível do normal E não quero deixar os Pokémon em nível muito alto né Então a equipe está basicamente igual, só com a nossa Graveler aqui, a Broca Na frente aqui, para enfrentar o líder E vamos ver se ela consegue, bom o primeiro Pokémon vai ao Plume Então vamos ter que ir com o Taylor primeiro né Mas vamos lá, contra o Nidoking eu quero confiar que ela consegue se virar bem Tá, vamos derrotar aqui o Valplume, beleza Vai mandar agora o Nidoking, a gente tem magnitude 10 Pegou uma magnitude mais forte, olha isso mano, mitou Já começou o mito, e não vi quem é Eu acho que é o Crobat né, era o Crobat normalmente Então eu posso manter, porque eu tenho o Rockthrow Beleza, nossa olha a vida que isso tira véi Muito bom, nossa pegar a Broca foi essencial para essa batalha Porque ela solava quase tudo ali né Então nós pegamos a Bad, vamos pegar o TM36 Que é qual, não vi qual que é Eu posso usar agora Cut, mas eu não tenho HM Cut Ah, TM36 e Sludge Bomb, interessante E eu queria fazer uma pergunta Porque agora temos dois TMs muito bons para ensinar Para a Weed Dois TMs incríveis, que são o Giga Drain e Sludge Bomb Então eu vou fazer uma enquete, ela está aí no izinho desse lado aqui em cima Aqui ó, tem um izinho, clica aí e volta na enquete Mantém a Weed na equipe para sempre Ou guarda os TMs para outro Pokémon Ok, essas vão ser as duas opções A enquete original ia ser só falando do Giga Drain Mas como a gente ganhou agora o Sludge Bomb, que é outro Tm incrível A opção vai ser, ou eu coloco os dois TMs nela e uso ela até o final do jogo Ou eu guardo esses TMs para possíveis outros Pokémon substitutos para ela na equipe Porque eu não sei, não consigo fazer essa decisão sozinho Porque eu gosto do Fire Plume, mas eu acho que a gente poderia pegar algum outro Pokémon mais legal Tipo Grama, mais interessante Ou mais exótico, talvez Mas eu vou deixar essa aí para vocês escolherem Então votem aí, eu quero ver qual é a opinião de vocês aí Para como é que vai ser a nossa equipe aqui Se a Weed vai se manter ou não Porque se ela se manter, no próximo episódio ela já vai estar aí Com os ataques, né? Então ela já vai estar bem forte, que vai ser bem legal Vai dar para usar ela bem A gente só vai precisar de uma Leaf Stone para evoluir, né? A não ser que eu já tenha Será que eu tenho? Não, não tenho Eu tenho meia dúzia de itens só E ela já está com Miracle Seed, né? Então não precisa se preocupar com isso Porque, mano, se ela for ficar na equipe, vai ficar forte Vai ficar forte Bom, tem um negócio do Flash aqui Que eu não sei onde que é exatamente Não sei nem se é nesse prédio Tem um cara que fala do... Do Jardim Bubassauro Mas eu não sei se é nesse prédio, cara Depois eu dou uma olhada a fundo Vamos só dar uma passada aqui Tá, esse cara aqui não deixou passar? Ah, ele deixou, beleza Tá, te veio para cá Eita, ok Viemos numa batalha louca aqui do nada Não estava esperando Não sei nem o que está acontecendo Porque eu não li o cara falou Eita Calma aí, vamos usar a Broca aqui então Contra o Dito, né, mano? Usar o Rock Troll Ok, a gente tem uma batalha com o maluco aqui do nada Não entendi Mas bora Só bora Nossa, ela é muito boa Eu acho que eu vou manter esse Gravda na equipe, hein? Eu só preciso saber como que eu fudei o Pokémon por troca, mano Que talvez usar um Golem não seja uma ideia Ok, temos batalhas aqui embaixo Eu não sei exatamente por quê E nem é o que é aqui embaixo Mas vamos lá, né, mano? Depois eu procuro o bagulho do Flash Até porque eu não sei nem onde fica o Move Deliter Para tirar o Flash Da outra lá Então ela vai ficar com o Flash mesmo E dane-se, tá ligado? Tá, vamos treinar aqui um pouco o Leonardo Ele está precisando de uns níveis Embora eu já tenha treinado um pouco Eu quero que ele chegue logo no nível 35 Para evoluir, né, velho? Ah, ele vai falar É esse cara aqui que vai dar a lanterna Eu acho que é uma lanterna Não tenho certeza Deixa eu ver Ele vai batalhar comigo primeiro Ele tem um Shedin já Se ferrou Slowking Eita, não Ah, a confusão passou Mas a gente não matou Opa, foi E o último eu vou trocar Vamos ver o que é Ah, uma Clefie Não dá não Mas esse bicho é muito Esse bicho é muito gordo Vamos tentar usar a Broca aqui, mano Nossa, ataque físico é melhor Vamos lá Oh, para de se curar Pelo amor de Deus O bicho não se para de se curar, velho Aí me abassaram Você quer uma semente? Eu tenho a semente Ele me deu uma tocha, ok Então agora a gente não precisa mais de Flash Como a HM Eu só preciso saber onde fica o Move Deleter Talvez eu já tenha passado por ele Mas eu não lembro Então comenta aí Onde que fica o Move Deleter Porque se eu já passei por ele Eu não sei Eu tenho uma breve memória Que talvez eu já tenha visto ele Mas eu não tenho certeza Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa Então se você sabe onde é Comenta aí E se demorar muito Bom, que pena, não é mesmo? Mas eu espero que a gente consiga ir nele logo, né? Bom, eu acho que a rota agora é aqui para cima Exatamente Aqui é o Pântano E eu estou com medo que vai vir Só Pokémon Inseto E Poison de novo Porque as rotas do início São só esses Pokémon, velho Eu lembrei, né? Que de elétrico a gente pode pegar O Pikachu, né? Mas eu não vou usar o Pikachu aqui, né? Por favor Ok, Endeavor A gente não precisa de Endeavor, né? Pô, pegou o Paralise do Leonardo Eu tenho o Paralise Hill Eu tenho o Paralise Hill Vamos usar nele Tá? Não quero voltar, não Eu acho que vai ser ruim de usar ele aqui, mano Se vier muito Pokémon de grama Tem M27 Return Legal Se vier muito Pokémon de grama Vai ser meio tenso Então aqui tem Meryl Tem Ekans Ok Opções aí para tipo pós, né? Mas se a Weed manter Não temos por que nos preocupar com esses tipos aí no momento Deixa eu andar, por favor Meu Deus do céu Eu fiquei naquele maçolho muito tempo Aqui tem uma casa Casa Pokémon, ok Obrigado pela descrição Super Super complexa Do que lugar é esse? Ah tá É tipo um Daycare Só que eu acho que é só para um Pokémon, né? O clássico Daycare da primeira geração Eu ganhei um ovo? Ok Temos um objetivo aqui, mano Chocar esse ovo Eu espero que não seja o ovo de Eevee de novo, né? Na última série a gente tinha um ovo de Eevee Espero que seja algum Pokémon mais diferente Eu não quero que seja Eevee nem Pikachu Pikachu não É Eevee nem Togepi Eu quero que seja algum Pokémon muito aleatório, tá ligado? Para a gente usar na equipe um bagulho nada a ver Porque a gente até está usando o Shedinja aqui Que não tem nada a ver com nada Inclusive eu não acho que o Shedinja vai se manter na equipe, né? Porque ele Usar ele é bem complicado, né? Não é tão simples assim Então talvez eu pegue algum Pokémon mais consistente E talvez mais forte, né? Ó, tipo o Yama Olha, o Yama Mega é legal pra caramba Mas eu não vou fazer alterações na Fire ainda, não Vamos com calma, não é mesmo? Tá, caiu e sai Toma aqui, ó Absorbe Se eu fosse o Giga Drain a gente já morrido, né? Então, ó Temos aí uns pontos positivos pra ensinar a Giga Drain Ih, Dance Parse Pô, nem com o Boost da chuva esse bicho morre rápido, velho Vamos colocar a Broca aqui Pelo menos ela é forte Eita, March Tompe Péssima ideia, na verdade, manter, né? Vamos pro Weed Se a gente tem algum Pokémon pra lidar com esses água-terra aí É um Pokémon de grama, não é mesmo? Tá bom Eu não sei Eu quero que esse ovo choque rápido, velho Tô bem curioso Tô bem curioso mesmo Pô, nem com o Boost da chuva tá dando pra matar os bichos rápido aqui, mano Tá na hora da gente prender um ataque melhor Cadê o HM de Surf, mano? Tô precisando, na moral Na moral, bem que eu queria ter um Surf agora, hein? Nossa, ia ser tão bom Ia ser tão bom Rota 6, ok Agora é uma rota sem pântano, sem chuva Bonitinha, um Pincer Eita, já mandou o Digga ali, meu parceiro Tá, vamos pro Celo então Derrotar ele aqui Olha, tem um Growlite aqui Será que tem um Growlite aqui nessa volta? Deve ter, né? Se tem um Growlite ali parado Hã, interessante Pokémon Bem que eu queria, né? Um Pokémon de fogo Um Growlite é uma... É um Pokémon da hora pra caramba Eita, Flaff Já deu pra derrotar Aí, pegou o Static, velho Tá Bom, vamos dar uma olhada nos matinhos, né, mano Suablo Eu quero manter o Suelo, né? Não vou pegar outro voador Eu até usaria um Pokémon Dragão Mas eu acho que o Altaira não é um deles Sendo sincero, o Altaira não é um deles Aqui tem Execute, mano Executor é legal, né? Vai depender da escolha de vocês aí Hã... Se eu tô procurando Growlite Por que eu botei um Pokémon fraco pra ele na frente, né? Eu vou morrer Tá bom, vamos procurar Hã... Opa Tá bom pra batalha? Ah, ele me deu um Macho Brace Ok Nada de batalha ainda Deve ser raro, velho Se aparecer Assim, na verdade, eu acho que eu só tenho uma Pokébola Eu tenho que comprar Pokébola, velho Agora que eu lembrei Bom, vamos chegar na cidade, então E depois a gente se preocupa Eita Que isso? O cara manda o Arcanine do nada, velho Ih, caramba Mano, certeza que tem Growlite aqui, mano Tenda do Frank Treinador Arcanine Ok, o cara treina Arcanine Ele quer me vender o Arcanine 20 mil? Não, tá louco? Nem se eu tivesse dinheiro, mano Comprar Arcanine é a maior furada, mano Pelo simples motivo que o Arcanine não aprende ataque por level up É sério, ele mandou um Growl pra cima de mim Ele mandou um Growl pra cima de mim É sério isso? Ah, não, velho Que bicho sacana Eu vou tentar pegar Mas depois, mano Se for pra ficar mandando Growl pra cima de mim Eu prefiro tentar depois isso aqui Porque eu sei que vai ser complicado Mas vamos tentar Vamos tentar Agora eu tô com vontade de pegar Comprar não Porque comprar Pokébola é tráfico e não pode Né? Começa errado por aí E que ele não aprende ataque por level up Ou seja, é completamente inútil comprar um Arcanine Ele vai ficar só com o Ember E alguns outros ataques lixos do tipo normal Sei lá, não Acho que ele vai ter um Bite, um Tackle e um Ember E mais alguma coisa, tá ligado? Então não vale a pena Não vale a pena Tá, temos uma caverna Eu queria ter um centro Pokémon Seria muito bem-vindo Ah, o Silver Ah, não Eu vou perder pra ele porque eu tô com um Pokémon morto Ei O medalha de primeira categoria Pera aí Você de novo? Eu pensava que não te encontraria por um bom tempo E o que era dessa vez? Você parece confiante demais Você está começando a me irritar Eu quero que você faça Só quero que admita que a vitória foi por pura sorte Vamos Ah, meu Deus Lá vem, lá vem um animal Tá bom Estamos com o Leonardo morto, infelizmente Ah, ele ia ser bem importante pra essa batalha, cara E com o paralisado e o... Meu Deus do céu Olha, olha isso Eu vou perder, mano A Broca não vai conseguir derrotar ele sozinho Eu vou mandar a Super Potion Olha isso Tira uma ideia da vida Ah, eu vou perder por puro azar, velho Porque o meu time não tava preparado pra uma batalha agora Tipo, porque eu jurava que ia ter um centro Pokémon ali no final da rota Mas não Tem a desgraça de uma caverna Ah, jogo Por favor, jogo Por favor Para Ah, não Voltamos aqui Ah Olha, mano Mano, esse jogo tá de trollagem, velho Tá de trollagem Eu ia ter perdido no Easy também, mano Porque metade da minha equipe tava morta Metade da equipe tava morta, cara Foi totalmente injusto Totalmente injusto, cara E com o Suelo paralisado também Não dá pra fazer literalmente nada contra o bicho, velho Agora vai dar bom Vou até botar o Suelo na frente primeiro Contra aquele bicho lá Acho que ele é a melhor opção O Raunter, né Infelizmente nenhum Pokémon meu tem ataque Ih, droga Matei Nenhum Pokémon meu tem ataque Dark, né Pra lidar com esse bicho Mas caraca Eu matei o Grolat, mano Que burro Vamos tentar procurar outro Eu não imaginei que ele fosse morrer Mas se bem, né A diferença de nível ali Era bem claro a merda Que ia dar Tá, mas vamos lá de novo Vamos tentar batalhar com ele de novo Se não der ruim, mano Se der ruim, a gente chora, velho Na moral Execute Suablu Stantler Nada de Grolight ainda Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora tu vai ver, parceiro Agora eu tô preparado aqui, ó Retekill Eu não vi o Pokémon Ah, Croconal Toma porrada também aqui, parceiro O que que é, mano? Nossa, tinha aparecido com o nome francês ali, velho Não tinha aparecido Round 1 Nem ferrando que tinha aparecido Round 1 Mas agora vai todo mundo com o Taylor mesmo O melhor Pokémon da minha equipe Olha isso, bicho É muito forte, velho Olha isso, mano É muito forte Vamos, mexa-se Eu vou ficar tão poderoso Que eu vou pedir em joelhos Para parar de bater no seu Pokémon Caraca, cara Você tá bravo? Tá tudo bem, velho Meu Deus O cara tá pistolado, velho Mas deu tudo certo E temos aqui uma caverna Ok Não sou preparado pra entrar na caverna Sem o meu Grolight Tá, Quick Attack Boa, boa É agora, mas é agora Uma Pokébola só mesmo Eu devia ter comprado Quando eu fui na cidade Quer ver que ele não vai ficar? Olha lá, olha lá Se não ficar, mano Eu vou chorar Obrigado E agora eu vou entrar numa caverna Se tiver algum Pokémon legal na caverna Sabe o que vai acontecer? Eu vou me ferrar Porque eu não vou conseguir pegar Tá bom Pegamos aqui o Arcanine Eu vou botar o nome de Blaine Porque Botar o nome de líder de ginásio É sempre bem legal Eu gosto Eu acho legal Tipo, eu acho bem bacana Colocar o nome de líder de ginásio Quando eu tenho oportunidade E foi pro PC Porque a gente tá com ovo, né? Mas assim que a gente chegar na próxima cidade Eu vou pegar ele pra equipe, né? A não ser que o ovo Nasça um Pokémon de fogo incrível Não sei Pode acontecer, né? Vai que nasça algum Pokémon de fogo Muito louco do ovo Ih, mano O Shedisha vai ficar ali na equipe Mofando Que eu quase não uso ele E a Weed Não vou me preocupar ainda Em usar, né? Porque Eu ainda não sei qual destino Vocês escolheram pra ela Eu peguei um TM Eu não vi Eu tava distraído Ahn... Foi Calm Mind que eu peguei Ok, interessante E o Steve aqui Igual foi? Olá, sou o Steve Eu sou apaixonado por rochas, cristais E metais raros Sou também filho do presidente Da famosa empresa Devon Mas se estou aqui É por causa do meu amigo Wallace De Sotópolis Sou procurando um treinador experiente Para me dar uma mão A fim de ajudá-lo Alguns Pokémon lendários Podem se soltar da cidade de Sotópolis Volte a me ver Caso tenha adquirido experiência Ok, então a gente não pode Vem falar com ele ainda Talvez alguma coisa de pós-game Porque, né? Sotópolis Talvez a gente vá pra Hoenn Porque a gente tá numa região inventada, né? A gente não tá em Hoenn Pra ter Sotópolis Então provavelmente Seja alguma coisa de pós-game Pra capturar os lendários, né? É interessante Interessante, legal Espero que seja, na verdade Espero que não tenha A ver com história Sotópolis Essas coisas assim Faz um bagulho mais original Estrela Kazan Parece ser utilizada Para teleportar pessoas De diferentes lugares Ok Me teleporta, então Ah, a gente vai atravessar um portal Não Nem ferrando Ah, a gente já passou mesmo Que louco Aqui não dá pra abrir ainda A gente não tem o Cut A gente tem que pegar o Cut, né? Provavelmente Nosso objetivo agora É vir pra cá E depois voltar com o Cut E passar pra lá, né? Mas isso foi louco demais, velho Opa, tem outra saída O quê? Onde que eu vim parar? Outra parte da cidade? Ok, é a mesma cidade São só teleportes Da cidade Pra outros lugares Ela mesma Aparentemente Se não for Eu tô totalmente perdido já Não sei onde eu tô Tá, temos Great Balls aqui Eu vou comprar 5 E Poké Ball Eu vou comprar mais 10 Só pra ter, né? Porque estamos ficando sem já, né? Então é melhor comprar um pouco Aqui temos Tênis E o Protect Wendants ainda, né? Ok Tá, temos que Aprender sobre a cidade Ver o que tem aqui O que há de fazer Ah... Ok Tem uma loja de roupa O que é um C verde? Um C azul? Um C violeta? Dá pra trocar a cor da roupa? Não, é muito caro E minha roupa já era azul, velho Caraca, eu ia ser roubado Porque eu ia comprar roupa Da mesma coisa que eu já tava usando Quase fiz Quase fiz medo Eu quase comprei, velho Eu quase fiz cagada Tá, pegamos uma Good Road Então podemos pescar agora Mas a gente não precisa De Pokémon de água Porque temos o Squirtle O Quartor No momento, né? É, é São só teleportes Entre a propriedade É só isso mesmo Aqui eu centro Pokémon, então Vamos dar aquela curada E temos que chocar a chuva Tá, eu centro Pokémon Ficar nessa primeira parte Aí tem a segunda parte aqui Que tem só umas casas, né? E a terceira parte Onde fica o Pokémart E o Ginásio Entendi Compreendi, compreendi Como é que funciona Beleza Não tô mais perdido Agora eu entendi a cidade E, bom Vamos dar uma olhada No Ginásio Só pra saber o tipo Liderjosef, Homem Com os Poderes Ah, é Psico Ok, tava bem na cara, né? Ok, temos um problema Porque eu não tenho Pokémon de nenhum ataque Forte contra Psico No momento Então Eu não sei o que fazer Temos o Shedinja Mas ele não tem nenhum ataque Ah, ele tem Firecounter É verdade O Shedinja tem Firecounter Mas o meu medo é ele morrer Ele não ter O undergar de falhar Porque os bichos vão ter coverage Talvez Talvez tirar o Ninjinho Do Shedinja E botar o Ninjas Que não seja uma má ideia Né? Eu posso até testar O Shedinja ali Mas se ele tomar muita porrada Aí eu acho que talvez Pegar o Ninjas Que pra substituir Possa ser A opção mais segura, né? Mas bem O episódio já ficou bem grande Na verdade, né? Achei que tava curtindo Mas eu já vi que estamos Com quase 20 minutos Então eu vou dar um corte aqui Pra chocar o ovo, tá? E quando o ovo estiver chocado Eu volto pra gente ver O que que é, né? Porque eu quero chocar nesse episódio Porque eu quero saber o que é Pra poder montar o time pro próximo, né? Senão vai ficar complicado Ficar esperando mais um episódio Chocando o ovo, né? Finalmente Nossa, esse demorou, mano Eu tô com medo de ser um Eevee, velho Porque é o Eevee que demora assim, né? Vamos ver Vamos ver Vamos torcer pra não ser um Eevee E vamos lá Quem vai sair desse ovo E é um Smoochum Olha Confesso que me interessa um pouco A tipagem é interessante Poder me botar na pare É que não sei Eu não tô esperando Tô com espaço na pare, né? A minha pare encheu É verdade A pare encheu, né? Eu acho que eu vou deixar Depositada no momento Mas qual que é o nome dela, mano? Ela vai ser Lorelay, mano Como eu falei, mano Botar nome de líder De líder de ginásio Barra Elite 4 É bem legal Lorelay Tá aí, mano Calma aí Era fêmea mesmo? Eu tô confuso Era fêmea mesmo, ok É, mano Bom É, interessante Interessante A gente tem que começar a pensar Como que a gente vai moldar a pare de vez, né? Porque eu vim pro lado errado Eu sou preso Ok Vamos lá O centro Pokémon, então Que é aqui na primeira parte Porque temos o Growlite, né? E eu queria muito o Pokémon de fogo Além dele ter Bite, né? Então Então, tipo Bite é legal Ele não tem ainda Mas eu vou dar Ih, ele já passou do nível de ter Bite, eu acho Isso pode ser um problema Mas ele é um Pokémon legal no geral, né? Então vamos botar ele aqui no lugar da Esmuchun Depois a gente decide o destino dela Mas por enquanto Vamos usar aqui o Blaine Ele veio com uma Berry, né? Ele tem a... Sobe... Sobe poder ser queimado Nossa, essa tradução tá meio estranha Essa descrição É Flashfire Eu entendi Mas tá escrito meio errado ali na descrição, eu acho Tá, ele tem Rot Ember ali E... Outdoor Sleaf Bom, o pão dele vai apresentar que os melhores, né? Ah... A nature dele é mild É... Eu não sei o que ela muda Infelizmente, eu não sei Mas tudo bem Então vamos encerrando por aqui Depois a gente vê o que a gente faz com a equipe Por enquanto ela tá boa Essa aqui vai ser a equipe do ginásio Se eu ver que o Shedin já não vai valer a pena Eu boto o Ninjask, né? Mas é basicamente isso Ah... Por enquanto, né? Vou dar aquele save aqui Então muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui Dê só se gostou Se inscreve no canal pra continuar acompanhando os vídeos É isso aí, fala... Falou!